Papai, por favor, reconsidere. Você não sai mais sem uma escolta daqui por diante. Não, isso não é... Ele te usou pra chegar a mim. Não, ele me ama. Por mim. Porque você é minha filha. Você não vai deixar a Pedra do Rei. Vai ficar onde eu possa ficar de olho em você, bem longe dele. Você não o conhece. Eu sei que ele está seguindo as pegadas de Scar. E eu devo seguir as de meu pai. Você jamais será Mufasa.